Esquece tudo bebê Mas se ele descobrir vai dar melhor Eu não sou isquemia nem amante Eu sou seu caso de necessidade A gente já virou casal ficante Você beijando meus pés e fazendo alarde Olha o que a saudade faz contigo Paga Uber caro pra ficar comigo Olha o que a saudade faz contigo Invita trabalho, hora extra pra ficar comigo Olha o que a saudade faz contigo Paga Uber caro pra ficar comigo Olha o que a saudade faz contigo Invita trabalho, hora extra pra ficar comigo Esse negócio proibido Ele não sabe te dominar Por isso você vem me procurar Ele não sabe que sou melhor Mas se ele descobrir vai dar melhor Eu não sou isquemia nem amante Eu sou seu caso de necessidade A gente já virou casal ficante Você beijando meus pés e fazendo alarde Olha o que a saudade faz contigo Paga Uber caro pra ficar comigo Olha o que a saudade faz contigo Invita trabalho, hora extra pra ficar comigo Olha o que a saudade faz contigo Paga Uber caro pra ficar comigo Olha o que a saudade faz contigo Invita trabalho, hora extra pra ficar comigo Desse negócio proibido Oh, 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 oh Xa merda Eu não sou isquemia nem amante Eu sou o seu caso de necessidade A gente já virou casal ficante Você beijando meus pés sem fazer ela arte Olha o que a saudade faz contigo Paga Uber caro pra ficar comigo Olha o que a saudade faz contigo Invita trabalho, hora extra pra ficar comigo Desse negócio proibido Oh, 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 oh Xa merda Oh, 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 oh Ele não sabe te dominar Mas eu sei